Olá, boa tarde. Nós vamos começar o ano falando sobre o prazo do envio do CIOPS. O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS, ele é obrigatório para União, Estado, Distrito Federal e Municípios. O CIOPS, ele constitui um instrumento de monitoramento e de acompanhamento dos gastos em saúde pública e ele é obrigatório conforme disposto na lei complementar 141. O envio do CIOPS, ele deve ser feito pelos municípios a cada bimestre e é obrigatório para que os municípios não tenham seus recursos bloqueados. Então fazemos um alerta aqui para que o envio do CIOPS, ele seja feito de acordo com as datas determinadas a cada bimestre. Em levantamento realizado em 2017 em Minas Gerais, no primeiro bimestre nós tivemos 88 municípios que não enviaram o CIOPS. No segundo bimestre nós tivemos 99 municípios, no terceiro bimestre 143 municípios, no quarto bimestre 198 municípios e no quinto bimestre 433 municípios mineiros que ainda não enviaram informações ao CIOPS. Alertamos que o envio das informações do CIOPS do sexto bimestre se encerra no dia 30 de janeiro. Então é importante os municípios ficarem atentos a esse prazo para que não tenha o FPM bloqueado para o mês de fevereiro. Para maiores informações estaremos discutindo no nosso fórum técnico e no portal da AMM. Obrigada.